E se a gente com prazer for convidado pra comer um bom assado Come até lamber o prato Só depois nota que a barriga tá doendo Só então fica sabendo que com meu carne de gato A gente corre, corre, corre Corre sem parar Aí corre, corre, corre Corre até cansar A gente corre, corre, corre Corre sem parar Aí corre, corre, corre Corre até cansar E se a gente vai fazer uma serenata Pra loirinha ou pra mulata E aparece na janela Uns cabelinhos pra sua mão Que coisa louca Pensando que é da cabocla E é o bigode do pai dela A gente corre, corre, corre Corre sem parar Aí corre, corre, corre Corre até cansar A gente corre, corre, corre Corre sem parar Corre, corre, corre Corre até cansar E se a gente tá casando e a noiva beija Entra uma preta na igreja trazendo no colo seu Uma criança enrolada numa toalha Gritando falso canalha Toma lá que o filho é teu Então a gente corre, corre, corre Corre sem parar Corre, corre, corre Corre até cansar A gente corre, corre, corre Corre sem parar Corre, corre, corre Corre até cansar E se a gente tá escondido atrás do muro Namorando no escuro com a morena bacana E um soldado pra estragar o ambiente Vem chegando de repente Grita assim, dá tudo em cana A gente corre, corre, corre Corre sem parar Aí corre, corre, corre Corre até cansar A gente corre, corre, corre Corre sem parar Aí corre, corre, corre Corre até cansar A gente corre, corre, corre Corre sem parar Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Pra vocês eu vou contar o que é um lambi-lambi Ele está em toda parte neste mundo que é tão grande Inteligente é finório, é bicudo Se você não abre o olho, te engole com casca e tudo Inteligente é finório, é bicudo Se você não abre o olho, te engole com casca e tudo Se a pessoa vai chegando, batendo nas suas costas Diz que o mundo é todo teu, o teu papo faz aposta É um lambi-lambi com ele, tome cuidado Pra você tem mau negócio, quer dinheiro emprestado É um lambi-lambi com ele, tome cuidado Pra você tem mau negócio, quer dinheiro emprestado Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Mocinha, seu bonitão, vai chegando de mansinho Pouco ainda te conhece, já vai fazendo carinho Sai da jogada, que esse lance é perigoso Gramado, quanto mais verde, muito mais escorregoso Sai da jogada, que esse lance é perigoso Gramado, quanto mais verde, muito mais escorregoso Se a menina te convida a passear na casa dela Pai e mãe, vai pra cozinha, deixa só você e ela Não tire sarro, pensando que está agradando Você entra sorteio, mas ali só sai casando Não tire sarro, pensando que está agradando Você entra sorteio, mas ali só sai casando Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Agora que já contei, onde os lame-lame estão Você pode se arranjar, pra escapar da tapeação Peço licença e também vou me arrancando Pois já vejo um lame-lame aqui por perto não tem sal Peço licença e também vou me arrancando Peço licença e também vou me arrancando Eu sou colher de pau, guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Ele gosta dela, não maltrata ela Não desfaz dela e trata muito bem Foi a capela e casou com ela E não repara nela os defeitos que tem O que mata ela é uma perna torta E a outra morta de uma congestão Tem um braço seco que furou num prego Tem um olho cedo e só tem uma mão Já foi operada de apendicite E de senusite foi até feliz No pé do cabelo nasceu uma espinha E a coitadinha ficou sem nariz Só tem uma orelha mas não é defeito Já perdeu um peito numa operação Quebrou a espinha e ficou maluca Ela é careca e só tem um pulmão Já levou um tombo, quebrou três costelas Queimou até velas, porém não morreu É desamparada, não tem nem parente Não tem nenhum dente, pois nunca nasceu Ela tem no rosto uma queimadura Sofre de loucura e do coração O vento passou e entortou-lhe a boca Ela é fanhosa e rota, mas é um fechão Alberto Luiz, pega a viola que eu vou mostrar pro pessoal Como é que é a festa lá na fazenda Meu avô com a minha voz Fizeram bodas de ouro Convidaram a vizinhança A festa foi um estouro Foram sortar rojão junto Mas o véio deu relaxo Da véia fez pum pra cima Do véio fez pum pra baixo Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João Na festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João Na festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão O casamento caipira Divertia toda a gente A noivinha barriguda E o noivo fartando os dentes E as comadre linguaruda Esparramaram pra cidade Casamento é de mentira Barriguinha de verdade Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João A festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João A festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Quentão e batata doce Misturaram fez efeito Nunca vi as bananeiras Gemendo daquele jeito Seu vigário deu a bronca Na porta da igrejinha Pois naquela correria Não sobrou uma bandeirinha Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João A festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João A festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Moleque soltava traque A meninada estrelinha Rapaziada busca pé E as moças queimam rodinha Os homens e as mulher casada Três, quatro tiros em seguida O sorteiro só sortava Pistolinha colorida Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João A festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João A festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Tem gente que é inteligente Tem gente que é boiote mais Tem gente que tem fé de médeos Tem gente que tem fé de má Tem gente que é inteligente Tem gente que é boiote mais Tem gente que tem fé de médeos Tem gente que tem fé de má Tem um sujeito lá onde eu moro E ele acha que ele é um galã Ele disse eu sei que sou bonito Porque a Dita disse que ela é minha fã Eu não me conformei com isso O cara é feio que até causa dó Mas quando eu conheci a Dita Vi que é natural porque ela é bem pior Tem gente que é inteligente Tem gente que é boiote mais Tem gente que tem fé de médeos Tem gente que tem fé de mádeos Tem gente que é inteligente Tem gente que é boiote mais Tem gente que tem fé de médeos Tem gente que tem fé de mádeos E uma dona muito elegante Com um sujeito feio que ele só Amarelo, fraco e desdentado Torte, arrepiado e cara de bocó Achei estranho e fui pensando Se ele casou, por que que eu tô sorteiro? Só uma coisa pode ser Essa dona é louca Ou ele é macumbeiro Tem gente que é inteligente Tem gente que é boiote mais Tem gente que tem fé de médeos Tem gente que tem fé de mádeos Tem gente que é inteligente Tem gente que é boiote mais Tem gente que tem fé de médeos Tem gente que tem fé de mádeos Um rapaz que nunca se casava, falou pra mãe da moça que encontrou Eu quero me casar com ela, fale assim pra ela e a velha falou Quando a moça chegou perto dele, disse meu santo Antônio me enganou Não vou casar com esse estrupício, pra casar com isso eu fico como estou Tem gente que é inteligente, tem gente que foi ó demais Tem gente que tem fé de menos, tem gente que tem fé demais Tem gente que é inteligente, tem gente que é foi ó demais Tem gente que tem fé de menos, tem gente que tem fé demais Tem gente que é inteligente, tem gente que é foi ó demais Tem gente que tem fé de menos, tem gente que tem fé de menos Cachorro que cobra morde quando não morre espreguiça Mas depois que ele sara tem medo até de linguiça Quem quiser viver de jogo precisa muita malícia Quem quiser subir na vida só basta não ter preguiça Quanto mais o rico espanja mais sua fortuna cresce Quanto mais o pobre luta mais o coitado padece Quanto mais o filho grita mais couro no lombo desce Quanto mais a gente reza mais sombração aparece No lugar que tem polícia o malandro não encosta No lugar de gente boa gente ruim vai e não gosta No lugar que tem sabido eu não vou fazer aposta Lagoa que tem piranha jacaré nada de costa No lugar que tem piranha jacaré nada de costa Eu vou contar pra vocês a história que eu vi contar Por que razão nasce roxa flor do maracujá Maracujá já foi branco eu posso até lhe jurar Mais branco do que é coiada mais branco do que é o luar Quando as flor brotava nele lá pros confins do sertão Maracujá parecia um nenho de argodão Mas um dia há muito tempo o mês entanto nem me lembro Se foi maio se foi junho se foi agosto ou dezembro Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer Numa cruz crucificado longe daqui como que Havia junto da cruz aos pés de Nosso Senhor Um pé de maracujá carregadinho em flor Pregar o Cristo a martelo e ao ver tamanha crueza A natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza Chorava o vento nos campos Chorava os vales, as ribeiras Sabiá também chorava no galho da laranjeira E o sangue de Jesus Cristo Sangue pesado de dor No pé do maracujá atingia todas as flores E foi por isso, seu moço Que as florzinhas aos pés da cruz Ficaram roxas também com o sangue de Jesus A voz então eu contei A história que eu vi contar Por que razão nasce roxa A flor do maracujá O gênero do poema é Nascimento, vida e morte de Barnabé Dia 7 de dezembro Na casa de um lavrador Nascia um lindo menino E belo como uma flor Em uma cidade de Minas Pelo nome de Boteiros Crescia aquele menino Junto de seus companheiros Quando estava com oito anos Os seus pais a resolveram Ir para outros estados Deixando o povo mineiro Seguiram para bem longe Para o estado do Paraná Em uma cidade pequena Que é Ribeirão do Pinhal Mas os seus pais bem cedinho Na roça ia trabalhar E ele ainda pequenino O seu pai ia ajudar Com sua pesada inchada Ele muito trabalhava Para ajudar a família A quem tanto ele amava E passado oito anos Que neste lugar morava Entraram na prefeitura Para ver se melhorava Com a enorme picareta Pelas ruas trabalhava Muitas vezes já cansado Das pedras que arrancava E num dia de verão Muito contente ficou Ao saber que em sua cidade Um pequeno circo chegou E foi neste mesmo circo Que ele se apresentou No meio de um picadeiro Onde o povo lhe vaiou Saindo com a cabeça baixa De tristeza ele chorou Mas nem a maldade do povo Ele não desanimou E quando o circo foi embora Junto ele foi seguindo Os seus pais ficaram tristes Mas esse era o seu destino E passado algum tempo Um dia ele voltou Foi surpresa a sua mãe De alegria ela chorou Mas essa imensa alegria Pouco tempo ela durou Despedindo dos seus pais Para o circo ele voltou E por este mundo imenso Dureza ele enfrentou Depois indo para São Paulo Numa rádio ele encaixou Pelo rádio ele mandava Notícia para os seus pais E sua mãe quando ouvia Ficava alegre demais E nos programas de rádio Ele então continuava Contando suas anedotas O povo inteiro adorava E um dia apareceu A sua oportunidade E ele gravou um disco Divertia a humanidade O mundo inteiro sorria Quando ouvia as gravações Pois era bastante Aprodido E por grandes multidões Dia 13 de setembro O Brasil se abalou De ouvir triste notícia Que o rádio anunciou Muita gente que ouvira Eles não acreditava Que o querido Barnabé Esse mundo já deixava E sua mãe bem distante Em pranto ela ficou De ouvir esta notícia Que o rádio anunciou De loucura ela chorando Seu coração quase parou Por não poder ver o filho O filho que tanto amou Eu fiz este poema Foi com dor no coração Esta é uma homenagem Que eu faço a meu irmão Estas palavras finais Que fiz com amor e fé Foi em homenagem a ele O saudoso Barnabé Aplausos Aplausos